Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui o Extra Brilho ou Top Coat na cor vermelha. São Extra Brilhos indicados para esmalte vermelhos e eu trago aqui hoje duas marcas que eu tenho aqui na minha casa, que é o da Anitta e o da Novo Toque. Então, eu vou mostrar eles tanto sobre esmalte vermelho quanto sobre esmalte colorido com glitter pra ver se esse produto realmente é só indicado pra esmalte vermelho. As marcas, elas não falam nada sobre outras cores, tá gente? Só fala que é indicado pra esmalte vermelho, qualquer tonalidade. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o da Anitta, primeiramente. O da Anitta, ele é um Top Coat, segundo a marca fala, contém 10ml, não é hipolar higiênico, tá gente? Como vocês podem ver aí no vidrinho, ele é um pouquinho mais espesso, olha, muito parecido com o Extra Brilho da marca também. Ele promete brilho vitrificado, longa duração e potencializar a cor de esmalte vermelho. Tá vendo? Em nenhum momento eles falam sobre outras cores. Então, é um produto específico, né? Até então, pra esmalte vermelho, pra finalizar. Então, fazer o papel do Extra Brilho roxinho, do Extra Brilho transparente, é o vermelho que vai fazer esse papel. O outro que eu tenho aqui é o da Novo Toque, ele é de 8ml. Como vocês podem ver, ele é um pouquinho mais claro comparado ao da Anitta. Também não é hipolar higiênico. Se você quer um produto hipolar higiênico, tem que ir pro da Impala, tá bom? Se eu não me engano, da Impala é hipolar higiênico e eles têm uma cobertura finalizadora de esmalte vermelho também, tá bom? E a Novo Toque, ela promete realçar as tonalidades de vermelho, evitar a formação de bolinhas, aumenta a durabilidade do esmalte e tem brilho extra, né? Lembrando que o da Novo Toque é mais barato que o da Anitta, certo? Então, eu vou testar todos esses dois sobre esmaltes coloridos, vermelhos e glitter, tá bom? Então, se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like, tá bom? Se inscreve também e deixa o seu comentário se você já usou ou não esse tipo de produto, certo? Bom, vou começar testando aqui o da Novo Toque. O da Novo Toque se chama Rouge, né? Eu escolhi dois tons de vermelho, um mais claro e um outro mais escuro. Esse mais clarinho é da Lorac, que é o número 38, se eu não me engano. E esse mais escurinho que eu estou utilizando aí é o da Estúdio 35. Na hora da aplicação, eu vejo que é bem simples de aplicar o top coat. Lembra muito o top coat comum. Como vocês podem estar vendo, eu não notei que mudou a cor, mas eu notei que tirou as bolinhas do esmalte, porque em Manaus está super quente e acaba dando bolinha no esmalte, seja a marca que for. Então, ele tirou as bolinhas, ele deixou a cor mais uniforme e mais brilhante. Em relação à secagem, gente, leva em média de 5 a 6 minutos para uma secagem total. Agora eu venho com o da Anitta também, muito fácil de aplicar, principalmente por conta desse pincel que é bem macio, bem sedoso. Ele é um pouco mais espesso, tá bom? Eu estou testando sobre as mesmas cores que eu testei o da Novo Toque. E o que eu pude notar nesse da Anitta é que também tirou as bolinhas, né? Como é a função deles. E eu notei que no vermelho mais clarinho, ele meio que deixou um pouco mais claro o tom de vermelho, sabe? Ele deixou mais vivo o tom de vermelho, diferente da Novo Toque, que manteve a cor do esmalte, então não teve alteração. Mas o da Anitta eu notei que deu uma alterada, assim, bem de leve. Não sei se dá para vocês observar no vídeo, mas eu vendo aqui ao vivo, eu notei que ficou aquele vermelho mais vivo, mais intenso. Sobre o esmalte vinho, ele não mudou a cor, não. Ele manteve, só tirou mesmo as bolinhas e deixou um brilho mais forte, sabe? Aquele brilho vitrificado como a Anitta promete, certo? Bom, testando agora o extra brilho roxinho das mesmas marcas, eles têm a mesma função desse vermelho, né? Então eu notei que deixou a mesma cor, com a mesma pigmentação. O que pode acontecer é que pode acabar manchando o seu pincel, né? E tipo, você vai passar por cima de outras cores e acaba ficando aquele manchadinho vermelho. Mas fora isso, o produto, tanto roxinho quanto vermelho, exerce aqui as mesmas funções, entendeu? Sobre o vermelho, eu não notei nenhuma diferença, independente das duas marcas. Então, a mesma função do vermelho, eu vim no extra brilho roxo, tá bom? Que são esses dois que eu tô testando. Não vi nenhuma diferença comparando os dois. Então, se você me mostrasse, não ia ver nenhuma diferença, tá vendo? Somente no dedão que tá o extra brilho roxo e nas outras unhas está o vermelho. Então, você pode ver que fica a mesma coisa, olha. Não muda. Testando agora sobre esmaltes coloridos, lembrando que nenhuma das marcas fala, né? Que pode usar em esmalte de outras cores, além do vermelho. Vou testar aqui em tons claros e escuros, tá bom? As duas marcas, pra vocês verem a diferença. Prestem bem atenção, tá bom? Na mudança de cor. Então, do rosinha clarinho, passando aí, primeiramente, o da Anitta, que ele tem esse pigmento vermelho mais forte, ele se torna um rosa um pouquinho mais escuro, mais puxado pro vermelho, tá vendo? Então, se a sua intenção é dar um up na cor e mudar, você pode utilizar o vermelho por cima de outras cores. Agora, se a sua intenção é só finalizar e manter a cor dele, o ideal é você usar um extra brilho, um top coat daqueles transparentes, certo? Usando o top coat vermelho sobre esmalte preto, você pode observar que ele dá um up no brilho dele, tira as bolinhas também, olha só, e fica muito bom. Então, além do esmalte vermelho, você pode estar utilizando esse top coat por cima de esmalte preto, de esmalte escuro também, tá bom? Que vai funcionar super bem e não vai alterar a cor dele. Vai alterar somente esmalte mais claro. Usando agora o da Novo Toque sobre esse nude, esse creme, né, vocês vão ver que ele vai ficar um pouquinho mais forte, o nude, com esse fundinho aí mais avermelhado, certo? E eu vou passar o mesmo top coat agora sobre o esmalte marrom. Sobre o esmalte marrom, observei que ele deu uma escurecida no tom de marrom e potencializou também o brilho dele. Então, é aquela mesma ideia do esmalte claro. Se você quer dar um up, se você quer deixar ele mais fechado, você pode utilizar sim o top coat vermelho por cima do marrom. Então, se a sua ideia é mudar de cor, você pode utilizar sim sobre o esmalte clarinho, lembrando sempre que vai alterar a cor. Se você não quer que altere a cor, você utiliza um top coat ou um extra brilho transparente, que aí não vai alterar a cor. Porque mesmo com o roxinho, ele dá uma alterada na cor também, certo? Então, aí está, tirando a dúvida, né, se dá pra usar ou não. Então, dá pra usar com essas ressalvas que eu falei. Bom, agora sobre o glitter, né, que eu fiquei nessa dúvida. Vou experimentar com o 701 da Hits e vou aplicar um pouquinho de glitter na ponta aqui desses dois tons de vermelho que eu passei. Pra gente tirar uma dúvida e ver se dá pra finalizar, fazer um degradê com glitter, né, vermelho e tal, e finalizar, né, com ele. Então, aplicando aí um pouquinho de glitter, pra ser o glitter que for, né. Se é só pra tirar a dúvida mesmo, pra ver se vai alterar a cor do glitter, tipo aquela ideia do sanduíche de glitter, sabe. Quero ver se vai ter a mesma função. Então, testando aqui o da Anitta primeiro. Então, observem bem. O que eu reparei é que ele deixou um brilho bem bonito, mas ele cobriu alguns glitter, assim, sabe, prata. Não ficou tão prata comparado o da segunda unha, tá vendo? Mas também serve pra finalizar o glitter com essas ressalvas, né. Então, ficou bem bonito. Eu gostei bastante do resultado, ficou bem lisinho na unha também. Então, deixou bem uniforme. Aplicando agora o da Novo Toque por cima do vinho, olha só. Então, gente, dá pra usar, sim, esse produto por cima do glitter. Tranquilamente, olha só. Muito bom. Bom, a minha opinião é a seguinte. Eu tenho dois produtos com preços variados e propostas parecidas, tá bom? O da Anitta custa em média R$ 6,85 e o da Novo Toque R$ 2,79, tá bom? Eu gostei do produto. Ele serve tanto pra finalizar esmalte vermelho e mantém ali a cor. A secagem dura em média 6 minutos ao toque, todos os dois, tá bom? Todos os dois tiram bolinhas, deixa o brilho intenso. E, pelo que a gente viu, pode utilizar sobre esmaltes escuros também. Então, você pode estar aplicando sobre esmalte escuro tranquilamente. E, sobre esmalte clarinho, você vai fazer uma misturinha, na realidade, né? Porque vai transformar em uma outra cor, como eu mostrei aqui no vídeo. Além disso, dá pra utilizar sobre o esmalte com glitter, que não vai alterar a cor, tá bom? E eu gostei do produto, sinceramente. Pra mim, vale a pena ter um aí na necessaire, principalmente se você gosta de esmaltes escuros e vermelhos, que servem pra esse fim. Então, você vai ter um top coat, um extra brilho exclusivo pra esse tipo de cor, né? E aí, você não vai correr o risco de manchar o pincel com esmalte vermelho e daí manchar sobre outra cor, como às vezes acontece com alguns extra brilhos, que acaba derretendo o esmalte. E aí, manchando a pontinha do pincel, como acontece às vezes com o da Impala. Bom, é isso. Pra mim, vale a pena. Vou usar bastante. E aí, se você... Eu quero saber de vocês, se vocês já usaram esse produto, que achou, vocês acham que vale a pena, na opinião de vocês, ou não. Lembrando que são um produto específico pra esmalte vermelho, tá, gente? Então, é isso. Até o próximo vídeo, com mais alguma novidade, alguma decoração. E compartilha esse vídeo aí nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!